Bad Boys, Bad Boys, what you gonna do? De volta pro cinema, quarto filme da franquia, meu amigo. Bad Boys até o fim. Will Smith e seu Martin Laurice. Eu acho que mais Martin Laurice nessa história. Bem engraçado. Fala aí, fanzinha, fala aí, fanzinha. Eu sou o Lex. A gente gosta de Bad Boys. A gente não foi na cabine. Porque era de noite. A gente não gosta de ver cabine de noite. A gente só gosta de ver filme de manhã. Você se inscreve aqui no canal. Compartilha Bad Boys com todos os amigos. É quase veloz e furiosa. Aperta o surão. Quando tiver algum problema em Miami, você chama a gente. Que a gente vai lá resolver. Junto com os Bad Boys. Bad Boys até o fim. Seu Will Smith e seu Martin Laurice. O filme tem um notão. Mas será que merece? O primeiro filme foi a maior nota. O terceiro filme já mostrou o filho do Will Smith. Que volta nesse filme agora. E a razão dessa história é que morreu o Capitão Pantoliano. Lá no outro filme. O filho do Will Smith, o filho do Mike, que matou ele. A morte do Capitão surge uma sujeira no nome dos policiais de Miami. Jogam na conta do Capitão. Que ele é a suja lá na polícia. Bota um dinheiro na conta dele. E com isso, seu Mike e seu Marco se ferram também. Surge o nome de todo mundo. Essa história já começa pra gente com o casamento do seu Will Smith. Com a Cristine. Melanie de Burg. Só que, meu amigo, já começa a esquisitice desse roteiro aí. A gente nunca viu a Cristine nessa franquia. Três filmes rolaram. Seu Will Smith solteirão. Sempre solteirão nessa história. Nunca tinha apresentado a Cristine pra gente. Com a morte do Capitão Pantoliano. Não, a gente conhece a filha dele. A filha e a neta dele. É um roteiro cheio de coisas pra justificar outras coisas nessa história. Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Vê-se Rorne. Faz a Judy, filha do Capitão. Polícia também. A gente conhece ela de Better Call Saul. Agora, a Cristine, meu amigo. Cristine. Eu parei pra rever os outros filmes. Nunca teve a Cristine. A gente pode pensar que no primeiro e no segundo filme, rola um papo lá, maluco, do seu Martin Lawrence, do seu Will Smith. Cara, a namorada tua, a Cristine. Personagem citado, mas nunca brotou. Nunca brotou nos três filmes. E a gente já começa a história com casamento, né? Já começa com o seu Will Smith e o seu Mike casando com ela. É um roteirinho complicado. A gente vê mesmo a galera do filme 3. Tipo, Veloz e Furiosa, né? Continuando com essa família pra gente. Alexander Ludwin, Bjorn Aronside e Vanessa Hutchins. O Jacob Sipio, o Armando. Filha um brabão do seu Will Smith. Paola Nunes. Agora é chefe de polícias. A Rita. E ela casa com o promotor. Possivelmente vai se tornar prefeito lá de Miami. Owen Griffith. Senhor Fantástico de Quarteto Fantástico. Quarteto Fantástico com o supista prateado. Respeita Quarteto Fantástico. E a questão dessa história é, sujou o nome do capitão. Sujou o nome dos bad boys. Mike tem que procurar o filho dele. Tira o Armando da cadeia. Nesse filme a gente tem bastante cena de ação. Cena do helicóptero. Tão transportando. Tirou o Armando da cadeia. Tão transportando ele. Derruba o helicóptero. Até chegar no casamento tem confusão. A gente vê no trailer, né? Essa tem no trailer. A gente chega no casamento, passa na lojinha. Tem assalto na lojinha. O Martin Lawrence infarta no meio do casamento. E morre. Mas volta rapidinho. Eu diria que de todos os filmes. Esse é o quarto. Chegando no quarto filme. Aqui a gente tem um protagonismo maior de Martin Lawrence. Eu acho que o Will Smith é um apagado nesse filme. O Marcos carrega essa história. Carrega essa história com as maluquices dele. Ele morre. Volta de novo. Todo espiritualizado. Olha, eu tenho uma mensagem. Vai chegar uma tempestade por aí. Eu não morro mais. Vai ser até o Tyrese do Veloz e Furiosa. É imortal. Já tá sabendo das coisas. Todo profetizando as coisas ali. Ele é o engraçadão das coisas. O Martin Lawrence segura a onda. O Marcos tá mais magrinho. Ele tá mais magrinho. Ele continua com o Milão. O Marcos tá mais magrinho. O genro dele, o Red, brabão. Inclusive, a gente tem uma cena dele matando todos os bandidos. Protegendo a casa. O seu Will Smith casa nessa história. E além disso, o seu Will Smith tá com síndrome de pânico. No meio do tiroteiro, ele para no chão com síndrome de pânico. E eu acho que o seu Will Smith quer justificar alguma coisa pra gente. Ele quer justificar toda essa confusão. Tá expulso do ódio. Não volta mais pro Oscar. Olha só. Eu tenho uma esposa. Eu não sou mais aquele malandrão da história. Eu tô com síndrome de pânico. Ele quer justificar alguma coisa nesse filme pra gente. A gente inserindo esposa pro seu Will Smith. Filha do Capitão e neta do Capitão. Justifica os bandidos fazerem tudo. Sequestra a Cristina, esposa do Mike. Sequestra a neta do Capitão. Seu Will Smith e o Mike. Podia ter matado o bandido. Mas síndrome de pânico. Pra esticar mais a história pra gente. O bandido da história. O Eric Deng. Tá malvadão. Conhecemos ele de Grey's Anatomy. Fiz os assassinatos. Pra botar o dinheiro lá na conta do Capitão. Sequestra a esposa do Mike. Sequestra a neta do Capitão. Seu Lohan Grudas. É um bandido que a gente só sabe no final, né? Casou com a Rita. O promotor. Vai ser quase prefeito da cidade. Mas ele que tá no enredo disso aí. De sujar o nome dos policiais. Uma justificativa muito qualquer coisa. Depois do 11 de setembro. O governo americano teve que se associar aos cartéis. Pra não ter mais terrorismo. Os cartéis protegem os Estados Unidos do terrorismo. DJ Khaled. Bandido conhecido nessa franquia. Tiffany Hedges de bandida também. O Smith não pode dar uns pega nela, né? Agora é homem casado. Não pode dar uns pega nela. John Sully. Desde o primeiro filme. O Haki é lá, malucão do primeiro filme. Volta nessa história também o Fletcher. Mudaram a Tereza, né? Não tem mais a Tereza antiga. Esposa do Marcos. Agora botaram a Natasha Smith. Como esposa do Marcos na história. Eu gostava mais da outra. Era mais engraçada. Direção. A G. Will e Bilal falar. Desde lá do outro filme. Então o Michael Bay não tá mais nessa história. Produção do seu Will Smith. Produção do seu Martin Lawrence. Harry Buckenheimer. Produção. O Michael Bay só aparece rapidinho. Dirigindo o Porsche. Reclamando no trânsito. As cenas de ação são boas. As lutas são boas. Câmera. Colocação da câmera. Tem câmera em primeira pessoa. Câmera que roda pra tocar. Que roda pra arma. Tem toda uma construção de cenas legais ali. Músicas boas. A tradicional. O transcorrer da história. Você vai rir. Você vai rir com o seu Martin Lawrence. Que ele é engraçado. Seu Will Smith apagado nessa história. Os bandidos são legais. A cena final. Vão resgatar a esposa do Will Smith. A Christine. Que nunca tinha aparecido. Meu Deus. Você me bota pra casar com a mulher que nunca tinha aparecido antes. Parque de Jacaré. Drone voando pra um lado e pro outro. Soltando bomba. Jacaré gigante. A cena final é boa. Vão lá resgatar a Christine. E a neta do Capitão. 6.9 essa história. A direção é boa. A ação é legal. Seu Martin Lawrence tá engraçado. Esse roteiro não é qualquer peneira não. Bem furado. Mas diverte. Diverte vocês. A gente não foi na cabine. Porque a cabine foi de noite. A gente não gosta de ver filme de noite. Inclusive esse a gente vê de manhã. O filme tá por aí, tá? Sinceramente eu acho que eles não devem gastar dinheiro no cinema pra ver Bad Boss 4. Vem em casa, meu amigo. Vai se divertir? Vai se divertir. Martin Lawrence morre. Volta de novo. Todo espiritualizado. Ele vendo que a tempestade vai chegar ali pra eles. E seu Smith com síndrome de pânico. Era o bambambando nas outras histórias. Mas agora tá com síndrome de pânico. Casou. Não pega mais ninguém. Aquela cena clássica, né? Dois dois levantando em câmera lenta. Continua com a cara do Michael Bay, né? Só que mais agitado. A direção mais agitada nessa história. Fazem, fazem. Eu sou o Lex. Eu gosto da franquia Bad Boys. Mas sinceramente, esse não merecia essa nota tão boa não. E talvez essa nota até caia. Se inscreve aqui no canal. Compartilha o nosso vídeo de Bad Boys até o Facebook. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.